E aí não tem jeito, gente. Os motoristas de ônibus estão com muito, mas muito medo. Natália Castro, ao vivo não é a primeira vez que a gente fala disso aqui, né? Não, não é a primeira vez, Fachel, Ana. E quem fica no meio dessa guerra é justamente o motorista e, claro, também os passageiros, né? Que estão ali seguindo o seu caminho, o motorista trabalhando, o passageiro indo para casa, indo para o trabalho. E aí precisam descer correndo do ônibus. O motorista é obrigado a atravessar esse ônibus para transformar o ônibus em uma barricada. A gente tem imagens, inclusive, essas imagens, a gente confirmou, a nossa produção confirmou, foram feitas na segunda-feira. Os próprios motoristas contaram que essa situação aí virou rotina e a última vez foi aí, na segunda-feira, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio. A gente vai conversar ao vivo agora com o presidente do sindicato dos rodoviários de Niterói, Arraial do Cabo. A gente está aqui ao lado do Rubens dos Santos Oliveira, porque essa situação está impraticável. Inclusive, vocês fizeram um ofício para o governo do estado pedindo socorro. É isso, Rubens? Conta para a gente o objetivo desse ofício. Isso. Mais uma vez, Fachel, bom dia a todos. Nós encaminhamos ao governador do estado do Rio de Janeiro pedindo mais segurança para essa região aqui de São Gonçalo. Em 2019, houve coisa parecida, nós pedimos. Mas a coisa persistiu, tanto é que voltou novamente essa situação de guerra ali. Mandamos o ofício para o governador, o secretário de Segurança, comandante da PM e também para o prefeito da cidade do município pedindo segurança para os trabalhadores rodoviários. Caso essa situação persista, nós vamos retirar todos os ônibus daquela região e isso quem será prejudicado mais uma vez vai ser aquela população sofrida daquele bairro. E aí, como trabalha com esse clima de tensão? Os motoristas muitas vezes não querem voltar para o trabalho e estão muito abalados psicologicamente, precisando, inclusive, de ajuda na saúde. Isso. E a gente presta esse atendimento médico aqui, que é psiquiátrico e psicológico do sindicato. Hoje nós temos aqui uma média de 500 pessoas que são atendidas mensalmente aqui no sindicato, são trabalhadores dessa região de São Gonçalo, face a essa violência toda. Eles andam no limite do estresse. No fio da navalha, todo dia, todo santo dia. Já não aguenta mais essa situação de guerra que vive esse município de São Gonçalo. Obrigada, Rubens, por falar com a gente ao vivo. E o Bom Dia Rio também conversou com um motorista que, claro, por segurança, não vai se identificar, mas contou essa rotina de medo. Vamos ouvir. É preocupante de se trabalhar. E sofre todo mundo, de rodoviária, empresa, comunidade, né? Como vamos trabalhar? Vamos conseguir? Vamos chegar em casa? Temos família, né? Então fica muito triste isso aí. Fica lamentável por essa ocorrência, né? Porque a população não merece isso. A gente vai para trabalhar, tem que sair correndo, né? Porque pede para atravessar ônibus, não querem mais voltar para trabalhar. A gente fica acostado de medo, não dá mais vontade de trabalhar, porque é por causa disso, sem segurança, né? Não dorme direito, como vai ser cada dia, cada minuto. Então está fazendo um transtorno muito grande para mim, para os colegas de trabalho. E a gente pede socorro, né? Pede ajuda, né? Para a gente ter paz, para poder trabalhar tranquilo. Pais, né? Que eles pedem o mínimo. Seguinte, gente, a Polícia Militar enviou uma nota dizendo que apenas nos últimos dez dias, a unidade, o sétimo batalhão, que é responsável ali pela região de São Gonçalo, já desobstruiu mais de 50 ruas no Jardim Catarina e que, na segunda, os policiais militares destiveram três homens. Na terça-feira, ontem, a PM disse que os policiais também do batalhão de São Gonçalo prenderam um traficante conhecido como MG, suspeito de fazer parte da liderança do tráfico no bairro Jardim Catarina. Havia um mandado de prisão contra ele, isso de acordo com a Polícia Militar. Mas é uma situação muito difícil, os motoristas não querem voltar para o trabalho muitas vezes e a gente sabe que tem que voltar, né? Precisam do salário ali todo mês, precisam também voltar para suas famílias, mas saem de casa sem saber como é que vai ser o dia de trabalho, ou melhor. Na verdade, sabe sim, sabe que vai ser um dia de tensão e de violência muitas vezes, Fachel e Ana. Obrigado pelas informações. Desculpa. 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 Um. Desculpa.